O que é o nosso segundo encontro desse ciclo dos diálogos ausentes? O negro na dança. Estamos muito, muito felizes com essa casa cheia, algo para se celebrar, algo que é tão importante nesses tempos que estamos vivendo, a possibilidade de dialogar, a possibilidade da escuta, sobretudo. Muito obrigado. Lembrando que o encontro que tivemos o mês passado, no dia 26, foi muito proveitoso. Tivemos a presença da Luciane Ramos, que está aqui hoje também com a gente. E só lembrando que nós teremos o nosso próximo encontro no dia 14 de março, às 20 horas, que vai fechar esse ciclo do negro na dança para os diálogos ausentes. E muito obrigado pela presença, para que esse diálogo seja cada vez mais e mais e mais presente. Casa cheia, como o Carlos falou. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nos diálogos ausentes. Hoje a gente recebendo dois convidados muito especiais e mais duas pessoas também escolhidas na nossa chamada aberta. E, para essa noite de hoje, a gente vai discutir um tema que tem sido muito caro, acho que nos últimos diálogos, também em outras áreas de expressão, que é pensar as pluralidades, as nossas diversidades enquanto negras e negras nessas áreas de expressão, e hoje especificamente na dança. E, para discutir um pouco sobre isso, eu queria começar lendo um trecho de um livro que se chama Afrografias da Memória, da Leda Maria Martins. A gente já falou também sobre a Leda no Diálogos de Teatro. A Fernanda Júlia, que foi a nossa convidada, tem um trabalho referendado no projeto da Leda. E a Leda fala o seguinte. Sublinhar formas basilares e conceitos rítmicos de organização africanos e afro-americanos não significa expressar um ideal essencialista da tradição, pensada como um depósito de materiais em estado bruto, ou como um repertório museológico, do qual a cultura e seus sujeitos pinçam os elementos que traduziriam sua origem ou identidade. Significa, outro sim, salientar os processos estilísticos de refiguração e metamorfoses, textuais e musicais, que foram e são derivados de todos os cruzamentos sígnicos e cognitivos transculturais, nos quais os signos e sua significância se apresentam em estado de trânsito e transição, e, portanto, de transformação, inclusive estética. Eu resumiria esse trecho como uma questão que é a questão que a gente começa essa noite, que é perguntando o seguinte. Como a gente olha para essa pluralidade, para essa diversidade de corpos, para essa diversidade cultural, e transforma ela em gesto? E, para a gente começar a falar sobre isso essa noite, eu queria chamar o Rui Moreira. Por favor, Rui, vim para cá. Muitas palmas para o Rui. O Rui é bailarino, coreógrafo e investigador de culturas. Nasceu aqui em São Paulo e está radicado em Belo Horizonte desde 1984. Eu até achei que você era BH-ense. A carreira desse artista da dança teve início no final dos anos 1970 e está fortemente marcada por sua participação no Grupo Corpo, que é de Minas, Cisne Negro de São Paulo, Bala da Cidade de São Paulo, Companhia Zeny, Será Que? E, atualmente, na Companhia Rui Moreira, Companhia de Danças. Dedica-se a desenvolver criações a partir de pesquisas gestuais, tendo como mote principal a diversidade cultural no Brasil. Agradeço muito, Rui, pela sua presença. Eu já estava pessoalmente muito curiosa por te conhecer. A gente teve a nossa primeira convidada, que foi a Luciane Ramos, especialista da área. E seu nome surgiu com muita efervescência, justamente você ter trazido na sua trajetória um lugar especial de pensar essa diversidade. Então, eu queria que você começasse a falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória, como você começou. E daí a gente vai entrando para discutir as outras questões. Pode ser? Pode. Bom, primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todas e todos. linda plateia, com pessoas muito queridas. E, bom, estar em São Paulo conversando sobre esse tema, sobre esse foco, é muito rico. Aliás, conversar sobre esse foco, sobre esse tema em qualquer lugar, é muito rico, mas aqui eu tenho alguns motivos, até por ser paulistano, por ter começado, por ter nascido aqui, e ali começa toda a história, nascido no centro periférico de São Paulo, que é a Barra Funda, e em uma casa de homens e mulheres de pele preta, homens e mulheres de pele preta, e que desde aquele momento já militavam muito fortemente na relação político-social de ser considerados negros. isso tem uma conotação. Isso é interessante, porque às vezes há essa confusão de que o simples fato de se nascer com a pele preta já transforma a pessoa integralmente em um ser político negro. Isso é interessante. Na minha casa, as formas de manifestação, essas que influenciaram muito o meu pensamento e muito a minha ação, eram bailes. bailes, onde se reunia a juventude, e essa juventude dançava ritmos músicos negros. E em um dia da semana específico, havia um culto afro-brasileiro ligado à Umbanda, e existia a ancestralidade muito respeitada do meu avô, do Sr. José, que era ligado às manifestações do Congado, às manifestações aqui em São Paulo, na comunidade de Santo Antônio de Catijeró. Então, esses traços todos foram traços que... Eu só fui, inclusive, entender a força desses traços depois de ter vivido um processo de socialização. No meu momento, na minha adolescência, na minha infância, tudo isso era tão comum, mas tão comum que não parecia que houvesse um universo diferente desse, de tão comum, de tão próximo. E quando eu vou para... por dançar, por me sentir dançando com menor fluidez do que meus primos, do que meus tios, do que aquela coisa toda, eu vou... Aquele povo que dançava muito, muito, muito bem, e versava muito bem sobre as suas convicções, eu vou procurar aprender a dançar. E, ao procurar aprender a dançar, eu não encontrei uma escola que me ensinasse as danças que ensinavam lá dentro de casa. Mas eu achei que dança era tudo a mesma coisa. E resolvi fazer... Procurar... Entrei numa escola, e essa escola, ela dava aulas de dança que eram acadêmicas. Então, dança clássica, era uma mistura de danças que era chamada de jazz. Tinha expressão corporal, que era uma expressão muito forte no teatro, mas era uma maneira de sensibilizar o corpo para que esse corpo pudesse se expressar de maneira livre, a parte das relações de identidade, de qualquer coisa. E foi assim que eu fui me esquecendo, até mesmo que eu era. Um rapaz... Toda uma militância de casa relacionada à negritude. Eu fui deixando e vivendo o exotismo de ser um talentoso homem de pele preta. Então, você acha que, à medida que você parte para esse processo que você chama de socialização, de estar com outras pessoas, de estar em um outro ambiente de dança que não o da sua casa, digamos assim, você acha que passa a esquecer ou você acha que você passa a incorporar... Eu passei a esquecer. Eu esqueci porque aquilo não tinha importância fora daquele universo, daquele meu universo. O universo da... Inclusive até hoje, o universo de profissionalização do artista, ele invisibiliza a própria identidade nacional. E, ao invisibilizar essa identidade nacional, é muito fácil nós vivermos dos aspectos mais exóticos dessa nacionalidade, dessas matrizes que formam essa sociedade. E é assim... Isso foi o grande mote que eu vou... Entro no Cisne Negro, na Companhia de Dança Cisne Negro, que hoje está fazendo 40 anos. Tento entrar no grupo experimental de dança do Teatro Municipal. Nesse lugar onde eu fui tentar aprender a dançar, as pessoas viram um talento na minha expressão e me apresentaram algumas coisas e em todos os lugares que eu ia não tinha como eu não me espelhar em artistas negros ou pretos que passavam por aquele lugar. Eu me lembro muito bem de... E assistiu em 1970 e 75, alguma coisa assim, e assisti Carlos Dimitri, um dançarino carioca maravilhoso que dançava no balé, que dançava no Teatro Municipal de São Paulo. Assisti no Espaço Pirandela, o Ismael Ivo fazendo performances na rua. a assistir... Quer dizer, essas coisas me chamavam a atenção. Ver Jairo Sete, como é que o Jairo Sete entrava e fazia um movimento circular. Quer dizer, eu ficava tentando encontrar uma identificação para poder entrar. Até que eu fui assistir uma temporada do... da Companhia do John Cranco, que mostrou a sagração à primavera e o solista era um negro norte-americano que entrava e fazia coisas lindas. E aí eu falei, olha, aquilo eu quero fazer, aquilo... Pelo menos esse aprendizado que eu estou tendo, eu posso ter isso, eu posso fazer isso. E buscando essas coisas. Mas estéticas. Esquecendo qualquer posicionamento social que eu pudesse ter, mesmo que a sociedade não me deixasse esquecer. Exatamente. E daí que surge a Serakê? A Serakê surge um pouco depois disso. Ela surge depois de eu, aqui em São Paulo, nesse período, eu entrar em um ônibus e ser hostilizado, porque eu estava andando com gay, com uma mulher branca, e voltando do balé. Então, eu sou hostilizado dentro de um ônibus. Eu passo, eu vou em um baile e tenho uma disputa dentro, porque nós, negros, disputando uma relação de competência na dança. E aí a Serakê surge como memória disso tudo. Ela surge no ano de 92, paralelo já a uma carreira bastante bem sucedida dentro do Grupo Corpo. Quer dizer, o início de carreira bastante bem sucedido dentro do Grupo Corpo. E eu saio do Grupo Corpo, volto para São Paulo para dominar essa fera indomável que é São Paulo. A gente sabe, não é, gente? A gente sabe como é isso aqui. E aí eu faço um musical inspirado no Cotton Club, que era o Emoções Baratas, dirigido pelo Zé Posse Neto. E logo depois eu vou para a Alemanha. E aí eu tenho uma visão da Alemanha, uma visão do Brasil, uma visão de mim mesmo, que quando eu retorno ao Brasil, no início disputa Collor-Lula, isso é importante dizer também, esses contextos, eu vou e faço o quê? Eu vou para Minas Gerais, volto para Minas Gerais, porque eu já tinha dançado no Corpo três anos, volto para Minas Gerais, e com curiosidades com respeito à identidade, a quem eu poderia ser. Nesse momento eu tinha vivido dois grupos, o Cisne Negro, que é um grupo, um lugar de formação, o Corpo, que também é um grupo, lugar de formação, o Balé da Cidade, que é uma companhia já que lida muito com a formação, mas com o artista em estado latente. E nasce a Serakê. E quando nasce a Serakê, ela vem resgatar toda essa memória que eu falei nesse primeiro momento da fala. E é interessante, porque eu estava conversando recentemente, e lembrando que nós, negras e negros, sempre partimos de um lugar de criação, ou, na maioria das vezes, sempre partimos de um lugar de criação que não é do conforto, que é de uma violência, que é de uma dor, que é de uma tentativa de expressão, de alguma coisa que está ali muito latente, como você colocou. E aí esse resgate à memória, esse voltar para trás, esse olhar para o que foi perdido, ele é sempre muito importante. Mas eu fiquei me perguntando assim, será que? Será que o quê? O que é será que? Por que será que? Uma interrogação criativa. A vida caminha a partir da curiosidade, a partir da pergunta, a partir do se interrogar, a partir da busca. E a interrogação que faz parte da logomarca, será que foi sempre esse o mote? O que é que é? Quem somos? O que fazemos? Foi criada por três cidadãos, negros, artistas. E qual é? Criar um agrupamento criado dessa forma. Nós temos experiências aí do TEM, do Teatro Experimental do Negro, nós temos experiências contemporâneas de agrupamentos negros, mas sempre e ainda, de maneira estranha, é complexo essa associação de negros para expressar o seu pensamento. Eu digo complexo, não para mim, mas complexo socialmente. Complexo porque arte já combate a ação e o poder oligárquico. mas a concentração de artistas que, pelo simples fato de ser negros, já tem uma conotação política mais intensa, é sempre uma experiência mais rica. E isso é complexo porque isso é no Brasil. Isso é na maioria das diásporas negras americanas. Isso não tem a mesma conotação lógico em locais de maioria de homens e mulheres de pele preta, porque eles também não precisam se colocar como negros. Negros é uma determinação da diáspora, uma necessidade de colocação política da diáspora. E daí eu fiquei aqui no Trava Língua mais cedo, eles quis que eu isso com esse. É isso? Não sei, porque é a trilogia do Será Que? E esse Trava Língua, eu falei, repete de novo, repete de novo. Mas fala um pouquinho dessa trilogia, depois da viagem do Senegal, como foi que vocês... Como que essas questões passaram a questionar o lugar da palavra? Bom, primeiro que é muito simples, quando se vive em Minas, entender ex. Ex é sinônimo de eles. Simples. Quis. Tipo seis. Seis. Es. Seis. Tipo seis. Es. Eles. Eles foram. Es vieram. Não é? Então, es quis. Ou seja, eles quiseram. Não é? Que eu. Que eu. Que é um termo só. Que eu. Que eu. Que eu. E se fosse. Isso é usado, inclusive, no sul do país, no sul do país, eles usam, usa-se também muito, né? Isso. Que eu. Isso. Se eu fosse. E com esse. Ou seja, com. Ex. Simples. Es quis. Que eu. Isso com esse. Não tem, não é? Não tem muita... É simples. Não é? E essa pesquisa, ela, eu fiz, foi, o tema da, é o nome da pesquisa que eu desenvolvi com a última Bolsa Vitae, que foi distribuída em 2005 para a pesquisa, não é? E, lógico, esse nome está embasado nos estudos do Ney Lopes sobre a relação Banto, sobre a relação desse português, dessa sonoridade desse português afro que nós temos. E que não tem um errado, existe sim um contexto onde a sonoridade gera uma comunicação. Então, esse foi o mote da pesquisa. E o meu argumento foi entrar nos festejos pelo prisma, pelo olhar dos festeiros. Os festejos afro-mineiros, afro-religiosos mineiros, pelo festejo. Você citou Leda Martins, Leda Martins é uma rainha conga, não é? E ela foi alguém que me abriu muitas portas para eu poder entender um pouco desse lugar que é misterioso. Esse lugar que não é um lugar explícito, é um lugar da convivência. Esse é um lugar que não é negado que você se aproxime, mas na proximidade percebe-se alguns mistérios. E esses mistérios preencheram tanto o meu imaginário que disso nasceu uma trilogia. Uma trilogia, o primeiro espetáculo totalmente inspirado e quase literal na relação do congado. Então, todas as danças aconteciam de maneira circular, em sentido horário e em sentido anti-horário, que geravam uma energia que era canalizada por um mastro, um mastro de madeira. Nesse mastro de madeira com foto dos ancestrais de todos os participantes do espetáculo. E isso subia para um lugar onde essa ancestralidade emanava também à volta. Então, ao mesmo tempo que esse vetor para cima e esse vetor para baixo e a circularidade, gerava energeticamente uma possibilidade de religação, de reconexão com esse estado, com esse lugar que a negra, inclusive, vai falar um pouco sobre isso, esse animismo todo. Esse foi o primeiro. O segundo foi perceber como é que essa energia gerada no primeiro se espalhava dentro de alguns lugares de resistência urbana, alguns lugares onde toda essa religiosidade, toda essa coisa estava ali, mas, ao mesmo tempo, ela estava implícita em todo esse lugar de caos que os grandes centros podem levar a esse sentimento. E o terceiro foi. O primeiro tiveram dez pessoas, o segundo tiveram dez pessoas, e o terceiro era a minha conclusão, era a minha monografia, que chama, ou seja, o primeiro esquizo, o segundo que eu disse, e o terceiro conhece, com eles. Ou seja, como monografia, como resultado, a possibilidade de eu viajar, de eu chegar até a África e fazer essa ponte para entender um pouco do que foi a primeira parte do processo e poder partir para o próximo. Então, eu estou com muitas vontades. Eu, como autônomo, eu vivo dividindo as minhas vontades com outros elencos. Crio outras coisas, mas eu tenho algumas vontades, e essas eu guardo, e essas eu concentro para Rui Moreira, a companhia de danças. Esse é o lugar que eu... de síntese um pouco dessa trajetória atual e desse lugar que eu estou criando. um lugar difícil, porque é um lugar de artista, autônomo, criando uma carreira própria, e esse é um lugar político muito intenso, que precisa ser discutido para o artista da dança, e, sobretudo, não, e com a mesma intensidade, os artistas negros que se ligam a essa, que constroem esse lugar. Porque a maioria dos artistas negros acabam construindo esse lugar autônomo e autoral. Então, o que é isso? Como é que a sociedade, como é que o país está preparado para isso? O país está preparado para essa autonomia do artista? Será que o país está preparado para artistas, para sermos, para falar de artistas? Como é que é isso? Como é que a gente dialoga com esses pequenos poderes que se associam e colocam a arte, a cultura, o fazer, dessa expressão social, política, como um lugar da construção desse tecido social? Como isso? Como é que a gente se coloca? Então, todas essas coisas estão implícitas nesses lugares do esquiz, do que eu disse e com coesse. E eu acho que a gente pode... Tem uma pessoa aqui para responder essa pergunta para a gente, a Deise Brito. Deise de Brito. Deise, por favor, vem para cá. Deise é a nossa segunda convidada da noite. Por favor, palmas. Baiana. Baiana, com torcida organizada. Obrigada. Obrigada. A Deise está com torcida organizada, é isso mesmo? Seja muito bem-vinda. A Deise é uma artista da dança, do teatro e educadora, componente do núcleo Vênus Negra e da Ouvindo Passos, companhia de dança. Desde 2013, é pesquisadora do Grupo Terreiro de Investigações Cênicas, Teatro, Brincadeiras, Rituais e Vadiagem, de Nal Nesp. É integrante do Fórum Permanente de Danças Contemporâneas, Corporalidades Plurais. Que é um pouco sobre esse lugar coletivo de pensar políticas de forma coletiva, de forma a agregar outros atores e outras atoras. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi a sua experiência de fazer parte do fórum. O que é o fórum? A gente não sabe nada, não é? Então, a gente precisa saber tudo hoje do fórum. E muito bem-vinda. Seja bem-vinda aqui à Itaú Cultural. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela presença. Desculpe pela rouquidão. Eu, antes de tudo, queria fazer um agradecimento, porque eu tenho consciência de que eu não poderia estar aqui se não fossem os meus antepassados na arte. artistas negros e negras que já estão aí há séculos e que vêm se presenciando nas diversas situações artísticas. Eu peço obrigada também ao Núcleo Vênus Negra, ao Vindo Passos Cia de Dança, à Produtora Procriarte e ao Fórum Permanente de Danças Contemporâneas Corporalidades Implorais. E também à Stephanie Ribeiro, por ter estimulado esses ciclos de eventos com a sua contestação a respeito do Blackface. Eu acho que foi um momento muito histórico aqui para a gente, para o Itaú Cultural, principalmente, para pensar sobre essas questões. E, por fim, a todas e todas que acessaram o circuito acadêmico antes de mim, intelectuais e pesquisadores negros. E agradeço também ao convite. É muita responsabilidade estar aqui. Por isso que eu vou ler para não me perder e, principalmente, não fazer vocês se perderem. Antes de falar um pouquinho do fórum, eu acho interessante, já que é para contar a partir da minha experiência como artista, eu acho que é superinteressante contar por que eu estou no fórum e por que me encanta estar nesse lugar também. Eu encontrei a dança através do teatro, especificamente através do teatro de rua. Eu procurava, principalmente nas danças populares e danças afro, a preparação necessária para atuar nesse gênero. Hoje eu sou apaixonada pelas duas linguagens e por aquilo que é Zuni, que é o corpo. No início do meu trajeto na Bahia, eu tive a oportunidade de trabalhar com artistas e pesquisadores que nunca dissociaram arte de política. E, por isso, eu acho importante citar nomes aqui, porque nós precisamos de mais e mais registros, as nossas histórias. Sendo assim, debates sobre a questão étnico-racial e de gênero sempre foram presentes. E, por conta da minha imaturidade naquele período, às vezes esses debates me agradavam, outras vezes me desagradavam. O fato é que hoje vejo que essas e esses artistas, cada um do seu jeito e com o seu método, me formaram, me formam e me reformam. No que diz respeito à estética e à militância artística, são eles e elas, Taina Andrade e Luiz Bandeira, as coreógrafas e dançarinas Nadine Nóbrega e Rio Orquidélia Santos, a Companhia de Teatro Popular Círiandarte, em especial Tom Conceição, Val Conceição, Ana Cristina Santa Rosa, Angela Guimarães, Marcos Oliveira, Jussara Bacelá, Tatiana e Dória, Gerson Sabacchi e Robson Correia. Cito elas e eles, pois eu não posso discorrer sobre a minha relação hoje com os coletivos nos quais eu participo, sem escurecer o que me fundamentou. A minha experiência no Fórum Permanente de Danças Contemporâneas, Corporalidades em Plurais, é alimentada primeiramente pela busca em criar e anunciar narrativas não necessariamente lineares a respeito de pessoas de comunidades negras, conhecidas ou anônimas, junto às minhas outras colegas do Núcleo Vênus Negra, Dalila Cruz, Talita Bonfim e Vânia Santos, e pelos diálogos com Paula Salles em Dança e pela Dança na Ouvindo Passos. Além disso, a minha vivência no Fórum é potente por causa das artistas, dos artistas e coletivos que nele participam. É o lugar onde nos encontramos, debatemos, discordamos, acordamos e agimos em meio a tantas outras demandas e compromissos pessoais e profissionais. O Fórum Permanente de Danças Contemporâneas, Corporalidades Plurais, nasceu dentro de uma conjuntura onde os critérios para escolhas de grupo, de dança, para a contemplação de determinado subsídio, foram questionados pelo Fórum de Artes Negras e Periféricas. Na época, eu fiquei muito em dúvida se eu citaria o nome ou não, mas eu vou citar. Na época, uma crítica de dança a Helena Katz escreveu que tinha ocorrido uma espécie de racialização da reivindicação. Foi uma crítica que ela escreveu para o Estadão na época. Eu creio que ela tenha esquecido de mencionar, ou talvez não quisesse mencionar, que essa racialização sempre esteve posta dentro ou fora da lei de fomento. Pois as questões étnico-raciais e de gênero não são apêndices. Elas são camadas, se não a primeira que nutre tantas outras, atravessando nossas realidades, nossas escolhas estéticas, artísticas, nossas maneiras de expressar afetos e nossos silenciamentos. Se fosse o contrário, nós do Fórum não teríamos a necessidade de colocar adjetivos plurais. Pois, se a gente analisar a pluralidade humana, é algo óbvio. Todo mundo é infinitamente plural, porque a gente é um ser humano. Mas os atravessamentos racistas, sexistas e homofóbicos, transfóbicos, e todas as fobias em relação a tudo aquilo que não é heteronormativo, ou seja, eu vou nascer mulher, eu tenho uma vagina, e, por isso, obrigatoriamente, eu preciso desejar mulheres. Só que a gente sabe que, felizmente, as desconstruções já estão acontecendo, e que isso é uma construção social, que os nossos desejos são mais do que a heteronormatividade. Assim, o Fórum me ensina a realizar o exercício das escolhas estéticas, e por que faço essas escolhas? Sou motivada constantemente a pensar na palavra plural e a problematizá-la, principalmente no contexto onde o mesmo sistema racista, misógino, capitalista, que produz uma propaganda de cerveja, aparentemente otimizando as diversas cores de pele, é o mesmo sistema que produz um prefeito que agride uma cidade pintando essa mesma cidade toda de cinza e criminalizando pessoas, criminalizando a pichação. O nosso plural no Fórum não está nesse lugar. Você quer me interromper? Eu queria só recapturar... Palmas, não é, gente? Tem muita coisa ainda aqui. Eu só queria voltar um pouco para poder... Só fixar na minha cabeça o fórum. Então, ele nasce a partir desse outro fórum, que é o fórum... Sim, sim. Eu costumo dizer que são fóruns primos e irmãos. Ok. A gente tem uma agenda, vamos dizer, parecida, mas os dois fóruns escolheram caminhos distintos. Mas eles escolheram caminhos distintos por alguma questão política específica? Qual que foi o... Porque, apesar de todos nós pertencemos, sermos da mesma comunidade, uma comunidade artística negra, não significa que necessariamente tenhamos que pensar igualmente. A heterogeneidade é bem-vinda e os diversos caminhos de lutas também são bem-vindos. E, por essa razão, outros coletivos que tinham... Que eu vou citar mais no final. Outros coletivos que tinham uma ideia, outras ideias e outras formas de caminhada se juntaram para formar o Fórum Permanente de Danças Contemporâneas. Mas eu quero deixar bem escurecido aqui que o Fórum de Artes Negras e Periféricas, o Fórum de Danças Contemporâneas surge por conta desse Fórum de Artes Negras e Periféricas, pela discussão que foi agitada pelo Dremeterra na época. E, felizmente, graças aos deuses, eu sempre falo, e que ambos são companheiros de lutas. Eles não são, por terem caminhos heterogêneos e discussão, significam que são rivais na luta. E o Fórum tinha como objetivo... Qual era o objetivo de vocês? O que vocês estavam produzindo? A gente queria problematizar também esse circuito hegemônico na dança. mais num caminho de pesquisa e de discussão onde a gente partia da estética para a política. Principalmente porque a gente acredita que a estética, todas as estéticas, são inerentemente políticas. e que nesses circuitos hegemônicos existem hierarquias onde grupos são beneficiados por conta dessas hierarquias e outros grupos não são beneficiados. E também problematizar... O título do Fórum, de início, não era Danças Contemporâneas, Corporalidades em Plurais. Por toda uma questão que mexe com esse termo, que é um termo que pode ser rapidamente ser cooptado pelo mercado, pela mídia. Então, quando a gente lança esse termo pluralidade do ponto de vista da linguagem artística da dança, a gente pensa também em duas outras palavras que são superimportantes, que estão atreladas à pluralidade e que alicerçam à pluralidade, que é o respeito e a diversidade. E, propositalmente, eu cito aqui respeito e não tolerância, porque o respeito é você se exercitar, é auto-exercitar-se. Se eu exercito o respeito, por exemplo, eu vou precisar necessariamente enxergar os lugares outros, a outra ou o outro, quem quiser. eu vou precisar enxergar o que me favorece e o que desfavorece os outros, e vice-versa. Eu vou precisar, se eu exercito o respeito, olhar para o machismo que está contido na dança que eu faço. eu vou precisar criticizar, sim, as branquitudes que estão instauradas e inscritas nos processos criativos, nos processos metodológicos, artísticos. Então, eu acredito que o respeito é o caminho. É o caminho. Mas também a gente não pode romantizar o respeito. O respeito, não. Se é para ser plural, tem que radicalizar. Porque até a palavra diversidade também é outra palavrinha muito perigosa. É uma palavrinha que está aí na mídia também, que todo mundo está falando. Fácil de dizer, não é? Isso, fácil de dizer o respeito à diversidade, porque a diversidade é linda. Mas você vai dar o seu lugar para o outro sentar? Porque a diversidade tem que ser isso. Você realmente vai ser capaz de se deslocar para os lugares outros? Tem uma fala da Yaskara Manzini que eu gostei muito em uma das últimas reuniões do ano passado, que ela falou que a diversidade não é cardápio. A diversidade não é você abrir e dizer, olha quantos estilos de dança nós temos aqui, nesse espaço cultural, por exemplo. Diversidade é você respeitar os modos de ser e de fazer de cada estilo de dança. Então, o fórum, quando a gente lança essa palavra e quando a gente coloca essa palavra plural no título, a gente sempre deixa bem escuro que é sobre isso que a gente está falando, e não numa perspectiva arco-íris da Xuxa. Nessa pluralidade, arco-íris da Xuxa. Eu fiquei aqui pensando, quando você está falando sobre as pluralidades, porque a gente estava pensando de um ponto de vista do processo de criação, que é o que também você coloca, e também desse ponto de vista do fazer político e de pensar políticas institucionais, políticas públicas. o que, além da discussão, que já se mostra de fundamental importância para a dança, e não somente para as danças afro-negras, como a gente estava falando mais cedo, quais foram as medidas efetivas do fórum? Vocês criaram um programa? Vocês criaram... Como foi desenvolver na prática para o público? A gente desenvolve algumas ações. A gente já desenvolveu algumas ações. Eu posso dar o exemplo de uma última ação que a gente fez. Mas, além das ações, a nossa principal perspectiva também é o encontro entre coletivos, onde a gente possa debater e se reformar também, e ressignificar esses lugares. porque, muitas vezes, os nossos discursos nos lugares onde nós estamos, não falo necessariamente nos coletivos que a gente trabalha, mas em outros lugares que nós estamos, na escola, na faculdade, em outras instituições, são discursos solitários. E eu, particularmente, tenho um carinho enorme, gosto muito de estar nesse fórum, gosto muito de participar, porque é um lugar onde eu posso me realimentar constantemente. Mas não é um lugar também que não seja doloroso, porque a gente é um lugar de confronto, a gente confronta. E os confrontos... A gente tem ali um sentimento de alma lavada, mas os confrontos adoecem também. Além das violências simbólicas que nós vivemos constantemente, enquanto artista dentro dos nossos lugares, os confrontos também adoecem a gente. Mas a gente depois se cura quando a gente se encontra. Adoece, mas também fortalece. Fortalece, exatamente. Um exemplo de ação, respondendo a sua pergunta. O ano passado, o Fórum Permanente de Danças Contemporâneas promoveu o debate racismo, uma apropriação em estigmas na dança, um debate necessário. Repudiando e questionando o ato performático realizado pelo terreiro coreográfico em 31 de outubro de 2016 no Centro de Referência da Dança, da cidade de São Paulo. A ação foi conceituada como a celebração aos mortos, às bruxas e aos sacis, sendo parte da programação do Festival Contemporâneo de Dança de São Paulo. Presenciou-se em uma exibição que tentava fazer alusão a atos ancestrais e ritualísticos com artistas brancos em sua maioria, pintados com tinta feita de carvão, além de outros poucos integrantes pintados de branco. Naquele período, escrevemos uma carta de repúdio e problematizamos muitas questões, além de abrirmos esse debate no mesmo local onde aconteceu o evento do terreiro coreográfico. E levantamos muitas questões, e eu acredito que algumas são interessantes, eu recortei para serem repetidas aqui. O carvão é o carvão. Sim, o carvão é uma substância da natureza. Mas, ao transformá-lo em pigmentação cênica para um corpo branco ou um corpo negro, que substância social lhe traduz ou significa em um país onde a hierarquia pigmentocrática alimenta as constantes tensões raciais? Durante o processo de apropriação de manifestações ancestrais para cultos performáticos, a reflexão a respeito das estigmatizações que essas mesmas expressões vêm sofrendo ao longo dos séculos se torna filtro para as escolhas e opções estéticas? Até quando as formas africanizadas de escritas de si serão banalizadas em prol da falácia multiculturalista? Sim, o racismo é uma estrutura e a branquitude é o seu principal nutriente. Por mais quantos anos artistas brancos se recusarão a discutir honestamente suas branquitudes artísticas e retirarão de vez a máscara da violenta cordialidade? Eu teria até mais uma lanção, desculpa, teria até mais uma questão para lançar. Pensando no tema dessa mesa e desse diálogo aqui, a presença da artista negra e do artista negro foi permanente. Nós nunca saímos de cena, nunca deixamos de dançar, coreografar ou dirigir. É bom pontuar a palavra ausência como um título, Diálogos Ausentes. Mas é interessante também sinalizarmos que, apesar da nossa existência e insistência na arte, é necessário discutir a ausência de condições mínimas para a nossa produção artística, que certamente atinge os artistas brancos. Mas, em um país onde há um aumento constante de números de homens e mulheres negras assassinadas, não é preciso fazer muito esforço para compreender que existir e insistir na dança como artista negra ou artista negro milagrosamente não está nas estatísticas policiais. mas não significa que a gente não enfrente outras violências por meio de discursos comportamentais e verbais. E, pior, legitimados pelo Estado e por artistas brancos, principalmente aqueles pertencentes ao circuito hegemônico da dança. Eu queria aqui abrir um salve também, dar um salve. Eu cheguei recentemente... Eu estava passando as férias em Salvador, onde minha família mora, e, o ano passado, eu tive algumas perdas que, infelizmente, entraram nessas estatísticas de homens e mulheres negras assassinadas. e eu queria lançar um salve à memória dessas pessoas, da minha comunidade, que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de chegar aos 20 anos. Eu queria dar um salve também a todos os meus companheiros e companheiras do fórum, a Cia Sansacroma, ao Fernando Ferraz, ao Fragmento Urbano, ao Grupo Batakerê, a Luciane Ramos Silva, a Morgana Souza, a Nave Gris, Cia Sênica, Núcleo Pé de Zamba, Núcleo Vênus Negra, Ouvindo Passos, Cia de Dança, TF Style e Ascara Manzini. E eu quero também pedir licença aqui a quem compartilha de uma opinião política contrária também, mas eu não podia também quase finalizar a minha fala sem dizer fora todos os fascistas desse país, e fora principalmente aqui e agora Dória. Obrigada. Obrigada, Deise. Muito bom terminar assim, não é? Só queria, antes de você chamar a Nega, observar uma coisa dentro disso que você disse. Eu estive envolvido em um programa chamado Política Nacional das Artes. Esse programa intencionou fazer uma, efetivar algumas das discussões que vêm sendo feitas nos setores artísticos e transformá-las em forma, em leis, em procedimentos políticos. Eu questiono até hoje que, se não tivesse sido eu o articulador dentro da Política Nacional das Artes, se a temática negra estaria presente. Eu questiono muito, muito fortemente, porque em todas as reuniões que foram feitas, isso no Brasil todo, todas as vezes que se falava a questão racial, a questão da diversidade, a questão da pluralidade, a questão negra, assim como as questões de gênero, elas eram tidas como tá, mas isso já está resolvido, nós artistas não vivemos isso. E essa insistência em colocar isso em todos os documentos, em todos os registros, foi uma reivindicação que eu também não consegui ter, por exemplo, o coro ou a voz desse fórum, por exemplo, eu não consegui saber da existência do fórum, apesar da Lully me dizer, eu nunca consegui ter a noção da presença desse fórum para engrossar essa fala, porque no fórum, por exemplo, no encontro do fórum de performance negra em Salvador, a relação com a dança, ela é muito, ela é muito, ela se esquiva desses pontos que eu acho tão essenciais. Então, eu fico feliz em saber que existe algum confronto, que existe um lugar, um grupo, um núcleo de confronto dessas informações, desses temas que você traz na tua fala. Obrigada. Eu acho que é um ponto para a gente retomar depois, essa comunicação. Claro. Eu vou só, para a gente dar prosseguimento por causa do tempo, chamar a Negra de Souza. Por favor, Negra. A Negra vai falar um pouco sobre... o conceito de antroposofia. Antroposofia. Na verdade, a antroposofia é uma filosofia... Só um segundo, porque a gente está gravando e... Você quer ficar em pé? Tem algum problema com a câmera aí, para poder posicioná-la aqui? Ok? Ok. Eu peço só você falar no microfone, porque a gente está gravando e a gente está com o pessoal de casa também que está acompanhando. Dá um oi para quem está em casa. Bom, boa noite. Meu nome é Eleni, conhecida por Negra, por motivos óbvios, pelos quais eu gosto muito. E eu sou bailarina e performer. E eu trabalho... A última performance aqui tem até uma apresentação chamada Antroposofia, que é uma filosofia, um modo de vida do Rudolf Steiner. Trouxe para... Criou e chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, e que vê o homem em sua plenitude, um ser científico, artístico, e trabalhando muito, estudando, pesquisando todo um processo do corpo vivo, do diálogo do corpo na performance. Eu chego, então, em Renato Cohen, que eu gosto muito, exatamente por essa relação da experiência, e Joseph Bois, que traz a Antroposofia, esse ser anímico, esse ser científico, esse ser artístico, não só. Então, para Joseph Bois, ele dizia que... Ele desmistifica, ele tira o dom, porque ele acredita que todos nós somos artistas. Porém, a Antroposofia, esse diálogo, ele surge de um ser antroposófico, embora eu não siga a filosofia, mas eu gosto muito do que ela traz, e esse ser antroposófico, dual, em que eu represento, e que é necessário falar um pouco dele. Eleni, nascida em 1973, filha de pais analfabetos, mestiça, pais nordestinos, estuprada aos quatro anos. Aos nove anos, eu começo a trabalhar como empregada doméstica e não paro mais. E aos treze, mesmo dentro de uma relação de um corpo, eu gostaria muito de dançar. Porém, eu fui em busca disso. Eu fui em busca, e aí tive todos os enfrentamentos dentro de uma academia, de uma escola de dança com alunos brancos, em dizer que o meu cabelo era enrolado demais para se fazer um coque. em que a minha estrutura corporal talvez prejudicasse dentro das posições do balé. Porém, isso era muito mais forte do que eu. E aí, então, eu trago em antroposofia... Como é que eu posso passar aqui, gente? Esse? Eu trago em antroposofia... Exatamente esta Eleni. E eu busco com ela esse ser que é duplo e que representa os meus medos da menina negra pobre e que hoje é mestra e que hoje fala com vocês e dialoga pelo corpo. Então, antroposofia, antroposofia, ela veio, é uma ruptura, o processo com a materialidade é muito importante, porque, enquanto eu produzia essa performance, eu produzia esses seres, eles me pediam características. Características que vêm também da minha relação com a Umbanda e de acreditar nessa mais do que matéria, de que nós somos mais do que matéria, de que nós somos energia. E é essa energia em que nos movimenta. Então, tinha um homem muito sábio, que era o preto velho do terreiro em que eu ia, e ele dizia o seguinte, fia. Eu falava, mas como é que é? O santo entra na gente, ele fia? Não, fia. Se ele entrar no teu corpo, ele toma você, você morre. É energia, é processo. Como quando a gente vê uma roda de orixás, você sente aquilo na pele. Você não vê, mas a presença está ali. E muito forte. Então, eu busquei esse diálogo entre a penumbra, o medo, o claro e o escuro, esse jogo, o consciente e o inconsciente. E aí, por meio de úteros, de processos e de bonecas sícnicas para mim, inclusive uma boneca preta, simbólica, eu rompo e nasço de novo. E aí tem até um vídeo que eu gostaria, um take de dois minutos para vocês entenderem todo esse processo conturbado e que eu trago dentro do diálogo da performance. E aí, desde a concepção, Renato Coyne diz muito disso do performer como ator e receptor. Então, desde a concepção, a criação é minha e ela fluiu como eu gostaria. Obrigado. 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 Ela dura em média 15 minutos e tem toda a relação, então, do nascimento dos úteros, de cada boneca que sai dali, né? E a última, então, é um processo de criação em que eu me sinto nascendo novamente, porque você está com uma máscara dupla, enrolada num útero de papel craft, sem poder respirar. Então, toda essa relação... A carne, né? Temos uma trilha sonora. Obrigada, hein? Obrigada, nega. Obrigada. Vamos seguir, daí a gente retoma para poder discutir alguns pontos, né? Acho que seria legal também o Rui comentar. A gente está aqui hoje também, lembrando que a nega veio selecionada da nossa chamada aberta, que também está aberta ainda para o próximo ciclo, certo, Nath? Epa, epa, não? Ah, ok, ok, ok. Mas a gente vai estar abrindo daqui a pouquinho para uma nova área de expressão. E eu queria chamar aqui a Thaís Cristina Ramalho, que também está junto com a Carol da Mata. Juntas, elas fazem parte do coletivo Antepassados de Cor. E aí a Thaís vai falar um pouco sobre o Antepassados Antes Passado. Oi, gente, boa noite. Não dá para ver, está tudo escuro, todo mundo muito bonito, eu já sei. A gente tem uma coreografia chamada Antes Passado. E a gente queria passar um trechinho para vocês. E ela fala... Não, não vou falar o que ela fala, porque vocês vão ver aqui mais ou menos. Queria agradecer a Carol, que é a minha parceira, intérprete junto comigo e criadora do projeto. A Nanda Veloso também, que está junto com a gente. Ao Jairo Pereira, por gentilmente ceder uma poesia dele chamada Pé na Mata. E que a gente usa trecho dela nessa apresentação. E a Mel Duarte também, que a gente tem uma poesia dela, que se chama Não Desista, que a gente dança essas poesias. O coletivo busca enaltecer a figura da mulher negra através de poesias, fotografias e através da dança. Então, vou rodar aqui rapidinho o vídeo. Já foi, não foi, não. Não é isso, não, gente. Aqui é outro negócio. Está pausado aqui. Esse palco hoje está super movimentado. Está uma dança. Você solta para mim, por favor? Não solta, não. Não é ele. Agora? Ai, essa sou eu. Não sei se está nítida. Pode ir. Quando quiser. Ah, foi. Foi. Quando o medo chega, eu canto. Eu danço. Para me conectar com os meus, para lembrar de onde eu vim. Para esquecer o que eu sofri. Eu confesso que o meu consolo era pensar que tudo aquilo um dia ia acabar. Era pensar nos pequeninos correndo descalço pela mata. Eu e, babá que querer. Queria que eles fossem livres. Livres de... Verem os seus sendo maltratados. Livres de verem suas mães sofrendo caladas. Ao serem violentadas. Livres de verem os seus mestres trabalhando sem aguentar a enxada. Dói no ventre. Vê seu filho morrer. Mas, no fim da noite, a gente se reunia para cantar a nossa música, para dançar a nossa dança, para ser nossa gente. E era festa. Se cantava, evocando paz. Era festa. Bate palma para a energia fluir. E a Aruanda iluminava. A paz era ali. Ogun, transforma meu corpo em espada para lutar contra o inimigo nessa guerra, injusta e sofrida. Me chamam de animal, me tratam feito animal. Me dá força para lutar de uma vez contra esse mal. Essa poesia é uma poesia do Jair Pereira, que eu fiz uma releitura. E a gente dança essa coreografia chamada Antes Passado, que fala de um antepassado da Jurema. Um antepassado que é a Jurema, que seria um suposto antepassado da Elza Soares, que a gente fez em homenagem a ela. E, assim, o projeto surgiu por uma necessidade muito nossa de ter uma representatividade feminina que nos pudesse representar de maneira mais plena, porque a gente não conseguia se reconhecer nos corpos que nos representavam. Então, surgiu essa necessidade de criar o projeto Antepassados da Cor, que fala sobre as potências do corpo negro. E eu acho que, para pensar essa potência do corpo negro na dança, é necessário a gente pensar a potência do corpo negro enquanto corpo pensante, enquanto estudante, enquanto mulher. Eu estou fora do foco aqui da luz, gente? Não, tudo bem. Enquanto mulher, enquanto estudante e todas as outras potências que existem no nosso corpo. Eu costumo dizer a palavra Ubuntu, porque foi a palavra que deu norte ao nosso projeto. Ubuntu é um provérbio africano que significa eu sou porque nós somos. E é isso que esse espaço representa para a gente. Esse espaço de representatividade, onde a gente pode ser, onde a gente pode estar, onde a gente pode habitar de maneira mais plena. Eu queria recitar uma poesia que fiz em homenagem à Nanda e à Carol, que são as duas representatividades do grupo que estão sempre presentes na minha vida. E é a continuidade dessa apresentação. Mulher. Mulheres. Mulheres negras. Mulheres negras que representam todas nós. Mulheres negras que são o que são porque nós somos. Mulheres negras que são rainhas. Como no passado, mas tão presentes que inspiram o futuro. O brilho da nossa cor é reflexo do suor dos nossos antepassados, que usavam suas espadas para abrir os caminhos. Que possuíam os olhos marejados pelo cansaço da lida. Mas essa água, para mim, representa uma emoção e vida. É do chão que surge a ribalta. Ilumina a senzala e reluz como ouro. E o nosso espelho parecia refletir o sol. Cuidado, rapaz. Não vem achando que preta velha é só calmaria, não. Com a gente é bateu ou levou. Afinal, a nossa fragilidade é força. Rainhas. Todas rainhas. Carol, qual o nome da sua rainha? Maria. Qual o nome da sua rainha? Cida. Qual o nome da sua rainha? Eloísa. Todos nós temos uma rainha. Todos nós somos reis. Mas nossas coroas são os nossos turbantes. Os nossos adeis são ancestralidade. Os nossos ventres geram sabedoria. Gratidão aos antepassados da cor. Gratidão a esse espaço. O antepassado busca reacender em nós essa realeza que um dia nos foi tomada. Que a gente cada vez mais possa reconhecer e se apropriar disso. Dessa nobreza que mora em nós, não em tronos. Já dizia Emicida, né? Nobreza mora em nós, não em tronos. Então, que a gente possa se empoderar e cada vez mais se reconhecer como reis, como realeza. Se olham, se olhem e se perguntem quem é essa pessoa que habita esse corpo negro que é o seu. Que corpo é esse? Onde esse corpo... Qual é o lugar que esse corpo habita? E o antepassado vem para fazer esses questionamentos que... Chegou um momento na nossa vida que a gente não sabia mais... A gente se viu perdido, né? Não sabia responder essas perguntas, né? Que corpo é esse que a gente habita? Qual é o lugar desse corpo na sociedade? E qual é o lugar que eu quero que esse corpo esteja? E ele vem muito em confronto com essa estética já estabelecida que não nos representa. A gente vem para dizer, através da fotografia, que é bonito para caraca... Que é bonito para caramba ser preto. Que é bonito para caramba. Que é bonito para caramba você ter o seu cabelo da maneira com que ele nasceu. E aí é isso. Eu acho que o antepassado busca de uma maneira muito sutil, mas um tanto quanto agressiva, porque o sistema é agressivo com a gente. Então, tem momentos que a gente precisa ser agressivo, sim. Dizer que estamos aqui. Esses são os corpos negros que ocupam o espaço na sociedade e as pessoas merecem respeito. A gente luta por justiça e por respeito, porque a nobreza mora em nós e não em tronos. Obrigada, Thaís. Obrigada. A mediadora está charando, a convidada está charando, a outra está charando. Rui sumiu, foi para lá, para fugir. Para não ter luz. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês. A gente que agradece. A gente está como de tempo agora para o fim. Nath. Ok. Eu queria... Vamos abrir para a pergunta? Eu acho que a gente está com muitas questões. Foram quatro apresentações que trouxeram perspectivas plurais desse ser negro. E eu acredito que todo mundo deva estar ansiosos e ansiosos para retrucar aqui com a gente, conversar um pouco. Não se acanhem. Tem microfone aí? Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Paula. Estudo a ouvir do passeio de dança. Danço com a Thaís também. E uma coisa que me chama a atenção, às vezes eu fiquei perguntando se deveria perguntar isso, mas, enfim, vou fazer, ainda que seja... Tem uma coisa que você, desde o ruim, quando você fala que vai esquecendo um pouco de que tem a pele preta, principalmente as danças que te caracterizavam na família, mas na sua formação, e que agora, em um momento, você retoma para isso, no seu trabalho. E todas que se apresentaram aqui, cada qual com as suas formações, mas tem um traço que vejo, e hoje, principalmente nas mulheres aqui que falaram, que é dessa emoção exacerbada, que não tem como ser diferente. Eu acho que por toda a história, enfim. E aí me vem uma curiosidade, como é que essas emoções, que esses trajetos vão se transformando em estética, vão se tornando processos criativos, o que eles se transformam, como é que o que é formado, no caso do Rui, que foi formado, não mais só pela estética negra, como é que isso vai atravessando, acontece com a Ana também, mas, enfim, como é que isso vai se reverberando, essas emoções todas, em estética de dança, só isso. Maravilha, maravilha, ótima pergunta. Nossa, essa pergunta daria para uma noite inteira. É uma conversa muito boa. Você sabe que essa é uma das maiores reflexões que eu tenho. Eu reflito muito sobre isso, sobre estética. Eu vou usar uma estética distante, só para poder exemplificar. Quando eu comecei a ter contato com os espetáculos africanos, espetáculos contemporâneos africanos, me deu um mexido, me mexeu nesse sentido, nessa transformação. Eu não sei explicar, pode ser muito subjetivo, mas eu não consegui ver até hoje nenhum espetáculo contemporâneo africano que não tenha uma densidade muito profunda. Uma densidade profunda, uma densidade de confronto, de confronto do artista com o seu tempo. Talvez pela história, pela maneira tal como funciona o continente, mas, ao mesmo tempo, por quê? Para que esses artistas pudessem se colocar, eles tiveram que impor uma africaneidade, um aspecto africano, em confronto a toda uma relação europeizada, toda uma relação que foi aquela que aceitou que aquele corpo, com aquela expressão, pudesse fazer parte de um mercado, pudesse ser visto, pudesse rodar. É muito engraçado, parece que estou fugindo, mas não é, não. É muito engraçado, mas, para conseguir ver espetáculos africanos, era necessário ter como curador o europeu. O europeu que via, que vê, de alguma forma, o exotismo daquela dança, a revelia até da própria força artística, não entendida por ele. Então, essa, e eu percebo, hoje, também, aqui, eu não tenho resposta para o que você está dizendo, eu só estou discutindo. Tem uma questão aqui muito intensa, por exemplo, quando eu crio, crio, por exemplo, algo que vem desse momento de esquecimento meu, eu tenho um reconhecimento interessante. As pessoas vão e assistem, eu tenho muito público, eu tenho um lugar. quando eu mesclo e vou profundo dentro de um lugar estético que é próximo de um desejo, e de uma estética diferente dessa estética hegemônica, é mais difícil a compreensão. Eu tenho sempre um aprocho muito grande do público, mas a crítica, os formadores de opinião dizem, pô, que pena, você parou de, você era um rapaz tão promissor, a tua estética ia tão bem, o teu lugar ia caminhando para um... Mas, pena, você não vai conseguir substituir o criador tal, ou o criador Y, ou o criador X, é raro um reconhecimento de que essa estética contemporânea é também possível de fazer parte com toda a minha... com todo o meu... com toda a minha... com toda aquela verdade que está sendo posta ali. Então, todo esse processo, por exemplo, mítico, simbólico, ao mesmo tempo que foge da ideia do contemporâneo, aquele que não tem... que o mítico desaparece, que o simbólico é considerado uma outra coisa, essa estética negra se faz um pouco nesse lugar. e, ao se fazer nesse lugar, ela é questionada e não é que ela cria desentendimento. O público vai junto, mas os formadores de opinião precisam ainda sair de uma história que a eles não foi contada, foi contada só para aqueles que expressam aquela estética. Então, muitas vezes, isso é um confronto. Eu não tenho resposta, isso é uma reflexão a respeito. Ótimo. Vocês querem pontuar? A gente tem quantas perguntas aqui ainda? Temos uma aqui. Mais alguém? Só para a gente fechar. Acho que estou baixando meu microfone aqui. Não, agora foi. Oi? Duas? Ok. Então, vamos seguir. Você quer fazer um comentário? Não. Só um... Rapidamente. Acho que o Ui falou bastante coisa química. que me contemplou. Eu acredito que é um processo de tradução. É um processo de tradução das nossas sensações, das nossas emoções. E isso acontece... É o processo de todo artista. Traduzir isso para uma coreografia, para uma cena teatral. Eu acredito que, para a gente... E aí eu estou falando com opinião bem pessoal mesmo. Para a gente é um pouco mais delicado, porque as nossas emoções, que ficam exacerbadas, elas são encaradas de uma forma, vamos dizer, até mesmo muito agressiva. essas emoções que a gente... que não tem como dissociar quando a gente faz uma fala ou quando a gente está em cena, às vezes elas são encaradas como um intimismo, como mimimi, como discursos artísticos dolorosos, tem que deixar de dor, tem que ter mais amor. Elas são encaradas dessa forma. Só que... E a gente, enquanto artista e pesquisadora também, quando a gente acessa a academia, a gente vai escrever, quando tem que escrever sobre si, logo é lançado. Não, tem que se distanciar do seu objeto. Mas não existe objeto aqui. É o sujeito. O sujeito sou eu. E a mesma coisa acontece na cena. O sujeito sou eu na cena. Então, como a sociedade tenta sempre ceifar essas nossas emoções, não, precisa ter mais equilíbrio, precisa ter mais amor no coração, precisa caminhar, não precisa ser tão agressivo. agressivo. A sociedade é violenta com você, mas precisa sair dando porrada por aí. A sociedade sempre está... Não, não é assim. E a gente, mesmo que a gente não queira, a gente entra numa onda... Realmente, eu preciso me controlar. E isso também prejudica quando a gente vai traduzir artisticamente. Porque, artisticamente, a gente também vai se pondando. E aí, quando eu faço as opções estéticas, ou as minhas escolhas, as minhas escolhas de movimento, de gestualidade, eu posso equivocadamente cair naquilo que está me agredindo, naquelas estéticas e estilos nos quais eu não me reconheço, nos quais não me vejo e nos quais também eu não quero estar. Mas a condição de criação e de processo ligada a essa estrutura racista que nos é dada, ela prejudica também esse processo de tradução. Eu falo isso por experiência pessoal. Porque, para mim, traduzir ainda as minhas emoções exacerbadas na cena ainda é uma dificuldade. Ok. Temos aqui... Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Luciane. Queria só levantar um pouquinho para ver as pessoas que estão aqui para ter certeza do que eu vou falar. Tá. Já vi. Aqui no Sábia, a Luciane, foi a nossa consultora de dança. Nosso primeiro diálogo da gente de dança foi com a Lu. Então, seja bem-vinda de novo. Espero que venha no outro também. Obrigada. a Rui, a Diane, a Nega, a Deise e pelas contribuições. A gente aprende muito se ouvindo. E talvez esse seja um exercício que a gente ainda está começando a fazer, se ouvir e discutir. Estou achando contraditório, e talvez isso seja o calor do nosso tempo mesmo, a gente que tem circulado de diversas maneiras e ouvido um espaço hegemônico da dança. E estou falando da cidade de São Paulo. Quer dizer, usar esse discurso de um coletivo. Nós, artistas, não vivemos isso. Ou seja, de que artistas vocês estão falando? De que coletivo vocês estão falando? E não me admira, mas acho que é importante ressaltar que a maioria dessas pessoas não está aqui. E não está porque a nossa discussão não interessa. Não está porque nós, nossas discussões, nossos temas, nossas estéticas... Ainda são vistas e tratadas no lugar da especificidade. É específico a deles. Eles vivem isso. Eu não vivo. Desculpa, gente. Esse específico que significa exótico também. Então, eu fico pensando... A gente tem uma série de urgências e é sempre um lugar de discutir essas urgências internamente. Internamente, isso também é importante. Aliás, a crítica inteira já está sendo apontada pelos nossos coletivos também como um exercício bem importante. Mas quando que esses nossos questionamentos vão ser inscritos no mundo, nesse mundo paulistano, brasileiro, na história da dança, de maneira mais ampla e que toque, de fato, esses outros lugares que são de classe, que são de gênero, enfim. É mais um... Há tempos atrás, eu tive uma conversa com o Rui que virou um texto e que eu roubo positivamente dele o termo que é depurar. Eu lembro que o título era Depurar Urgências. Quer dizer, a gente depura, a gente cozinha, a gente discute, mas me parece ser fundamental que aqueles que dizem que as nossas histórias são específicas e que não diz respeito a eles, isso é muito peculiar, desse nosso Brasil supostamente democrático, racialmente, se volte para isso. Então, não tem como não chamar atenção, não tem como não olhar e perceber esse gradiente aqui de trajetórias. Existe aqui, sim, uma diversidade, mas existe uma ausência. E, quando a gente fala de discutir criticamente, me parece que a gente tem que se rever o tempo todo, só que os outros parecem que nunca se revêm. Então, principalmente, quando a gente tem discutido a nossa presença em um circuito que se quer, hegemônico, da dança de São Paulo. A gente quer conversar. A gente quer conversar. Adorei a finalização. Tem ali mais um, é isso? Aqui? A gente não consegue enxergar muito aqui da frente. Boa noite. Sou a Gal Martins, sou diretora artística da Companhia Sansa Croma. Oi, seja bem-vinda. Obrigada. Também faço parte do Fórum de Corporalidades Plurais. E a gente está vivendo um momento meio tenebroso, meio nebuloso. E aí, eu senti um pouco de falta de ouvir um pouco de vocês, como que vocês enxergam a produção de artistas pretos e pretas diante do cenário político do país e pensando a nível de mercado? Aí, assim, não sei, será que é o momento de a gente pensar outras formas para além dos editais? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é que tipo de ferramentas a gente tem, políticas de articulação, para que a gente possa ampliar um pouco mais os espaços para a produção negra em dança, especificamente, aqui no Brasil. Bem, claro que a gente acaba entrando em São Paulo porque a gente está vivendo um momento tenso na cidade de São Paulo, onde quase a metade da verba da cultura está congelada. E, enfim, no Brasil, a gente já não precisa dizer, enfim, tem muita coisa dada. E eu queria, se puder, ouvir um pouquinho de você, Deise, Rui, as meninas também, lá no Rio de Janeiro. Enfim, eu tenho amigas e amigos lá e eu sei que está bem complicado também. se vocês pudessem falar um pouquinho de como vocês enxergam essas perspectivas da nossa produção preta, na dança especificamente, que é o tema. E é muito boa essa pergunta porque ela corrobora muito na fala da Lully. Queremos dialogar sobre também essas questões. Quem vem aqui para responder? Deise, Rui, as meninas, nega, vocês querem conversar porque a gente é delicado, delicado, principalmente pelo momento político que a gente vive. Aliás, vamos ser bem sinceros, qual o momento político no país não foi difícil? Esse a gente está vivenciando, enfim. mas em relação à primeira colocação, Gal, eu acredito que essas outras formas, além do fomento e dos outros editais, eu acredito que isso já existe. Eu acredito que existem grupos que sobrevivem ou vivem, enfim, ou tentam sobreviver sem fomento, sem fomentos e sem editais. Pelo menos os dois grupos que eu participo, nós não somos fomentados. Eu costumo dizer que é a lei de fomento, desde de Brito Paula Salles, lei de fomento da Lita Bonfim, da Lila Cruz, que é fomentado, que são fomentos no nosso bolso. Mas isso já existe, porque, se a gente for verificar, é uma parcela mínima ainda de grupos que têm acesso às políticas públicas, às editais. O que eu sinto falta, e aí é fazendo uma autocrítica em relação à nossa produção, é que a gente pode assumir mais esse lugar de viver e de trabalhar na dança sem edital e sem fomento. Tem uma outra parcela de dançarinos e bailarinos que também trabalham e que também sobrevivem e que também ganham salário como bailarinos e dançarinos. Só que não legitimamos também o nosso circuito, que são os bailarinos e dançarinos que acessam os cruzeiros, são os bailarinos e dançarinos os musicais, são os bailarinos e dançarinos do programa do Faustão. Poucas negras, mas existem dançarinas negras nesses programas de auditório. Elas vivem da dança também, porque aquilo também é dança. A gente não pode dizer que é só porque é cooptado pelo mercado. Aqui também é uma produção em dança e a gente precisa respeitar e também a gente precisa legitimar, principalmente quando é um artista negro, um colega negro-negra. agora, para o que a gente faz, que vamos dizer que vai para mais por uma esfera alternativa, como se diz por aí, realmente é difícil, mas o que eu acredito é que a gente precisa assumir esse lugar. Olha, inclusive é uma coisa que a gente discute no grupo, vamos assumir esse lugar, vamos procurar outras formas, vamos procurar outras formas, mas, ao mesmo tempo, procurar outras formas não significa que a gente não deva pressionar o poder público. as leis de fomento, os editais ali, eles colocam o poder público numa posição de presença do Estado em relação às produções artísticas, no nosso caso, as produções artísticas negras, feitas por artistas negros e negras. Porque, ao mesmo tempo, essa sobrevivência, tudo é uma faca de dois gumes, essa sobrevivência sem edital ou qualquer tipo de subsídio público pode também ser cooptado rapidamente por um neoliberalismo que também é muito perverso, que coloca todo mundo nas caixinhas e você só vai ganhar dinheiro se você fizer assim ou assado. Então, acho que, de fato, a gente também pensar, refletir e assumir esse lugar. Em relação à questão de articulação, acredito que a gente tem aí um passado onde os nossos antepassados constantemente se articularam e se rearticularam, seja pelos quilombos, pelas comunidades, pelas associações, e eles continuam se rearticulando, apesar de o poder público ou a esfera pública estar ausente nas periferias, por exemplo, a gente consegue ver, eu consigo ver e vislumbrar grandes modelos de articulação. Sim, sim. E, assim, de uma sofisticação incrível, que eu não consigo ver em nenhum outro lugar. E a gente precisa aprender. Nós, artistas do centro, moradores do centro, a gente precisa aprender artistas negros do centro com esses lugares também. Então, eu acredito que a articulação passa por esses lugares. Negra, você falou sobre... Oi? Aqui. Está com o microfone aí? Como é também que você tem se articulado? Você falou um pouco do seu caminhar de ter olhado para a cena e de também não ter sido aceita e em confronto também com a sua história de vida. Como você tem se articulado nesse sentido também, pensando a dança como um lugar de profissional, mas diante desse momento político? Bom, eu sou arte educadora, com muito orgulho, professora efetiva estadual. Eu acho que é um lugar importantíssimo à escola, à educação. quem é o corpo negro? Tem que se ficar muito claro. Nós não nascemos escravos, nós somos escravizados. E aí a gente traz muito isso, essa visão do negro, do sofrimento da diáspora. Talvez, eu acho que talvez não, sendo educadora, certamente, uma articulação política em que o diálogo se faça, o diálogo, a conversa, como diz a Luciane, seja maior também nesses espaços de educação, de aprendizado, de diálogo, de comunicação. concordo, concordo, é difícil, ou você se torna autônomo tirando o dinheiro do bolso, então, você depende de editais, você depende da sua própria vontade política em abrir mão e passar por cima de tudo, porque não é fácil. Porém, se nós não começarmos por algum lado, se nós ficarmos também não como artista, mas como negros, como pessoas, neste lugar confortável, esperando que alguém nos veja e nos faça alguma coisa, talvez essa mudança seja ainda mais isso, mais vagarosa. Então, eu estava até falando para a Deise, eu sou mulher, negra, gay e artista. Estereótipo do preconceito. E essa minha fala não é aqui. Os meus alunos sabem disso. E, a partir do momento em que eles me reconhecem, a potência, até a possibilidade de olhar para o meu corpo, porque o negro, o jovem negro, experiência, ele tem muito medo de olhar para o corpo dele. Ele traz muitas feridas inconscientes. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, o empoderamento mesmo. E a cobrança? Por que não? Se nós estamos em todas as áreas do conhecimento e devemos estar e somos parte delas, então, também cabe a nós não apenas reclamar, mas cobrar. Sim, sim. Thaís, como está a articulação de vocês no Rio? Assim, a questão que... É a primeira vez que a gente vem em São Paulo, só que eu tenho muitos artistas daqui como referência para a nossa produção, para o nosso trabalho. só que eu vejo que no Rio a gente está fazendo um trabalho de formiga, bem inicial, onde a gente precisa mostrar para as pessoas que você é negro, você é negro. E isso que, para a gente, é tão óbvio, é dado lá, não. Não é. Eu não sei se aqui passa pelo mesmo problema. Eu e a Carol temos um trabalho dentro da favela, que a gente trabalha com mulheres, mulheres em grande maioria em situação de violência, e a gente trabalha a dança como um fator curativo, e que é, e eu acredito na potência dessa dança, a grande maioria são corpos negros que habitam essa favela. E esses corpos não conseguem se reconhecer como negros e não conseguem tomar posse das suas lutas. Então, o trabalho ainda está muito inicial. A gente trabalha de maneira autônoma para resgatar na gente uma coisa que já deveria estar dada ali, que já deveria estar presente. Porque, para a gente, hoje em dia, o que é nítido, lá não. A gente precisa iniciar um trabalho. E a questão é que, pelo menos no antepassado, o que a gente costuma dizer é que a memória é a casa do afeto. é onde a gente encontra os nossos sentimentos. Enfim, eu, na minha casa, busco me conhecer através do que os meus antepassados foram, o que é minha mãe, o que é minha avó. Enfim, eu vejo que, cada vez menos, isso é presente nas casas dos meus alunos, das minhas alunas. e as pessoas não conversam, as pessoas não sabem de onde elas vieram e parecem que ficam sem norte, sabe? Porque, quando você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai, você não sabe quem você é. E aí, cada vez mais, a gente vê... Hoje, trabalhamos autonomamente para poder resgatar o valor dessa memória, sabe? E para tentar... Às vezes, a gente mesmo não consegue, dentro da nossa própria luta diária, reconhecer esse valor. Só para a gente fechar, estamos já no limite, eu queria fazer só uma última colocação com o Rui, porque eu acho que a gente merece sair daqui com o lugar apontando para uma direção. Então, eu queria pensar junto contigo, até comecei a te perguntar, para onde você acha que essa dança, a partir da perspectiva que as meninas colocaram, para onde ela aponta? Para onde ela aponta no sentido dessas políticas, nessa necessidade de a gente também extrapolar os espaços e adentrar, como a Luciane falou, essa grande dança hegemônica? Onde você acha que a gente está situado agora? E o que é que o futuro nos reserva para a gente ter até uma dimensão de o que fazer? Responda. Responda, não fuja. Eu tenho que jogar buzzes antes para poder responder a tua pergunta do lugar de onde ela vem. Mas, a colocação de Gal, primeiro, a economia do país, os processos econômicos do país, eles são públicos e nenhum de nós deve se excluir disso. A gente tem que estar presente, tem que estar atuando, tem que estar se fazendo visível e transformando a nossa demanda em algo que a administração desse país dê conta. Porque, afinal de contas, nós somos os pagadores de toda essa conta. não tem como nos excluir. Não somos, apesar de eu ter citado muito o termo exótico, o negro não é exótico. O negro é só a base, a matriz da sociedade, desse tecido social chamado do Brasil. Então, todas as formas de organização, desde as formas de organização periféricas, desde as formas de organização do centro, precisam tomar pé desse lugar que não é só estético. Existe uma crespitude pairando e se espalhando na cabeça de muita gente, mas não é essa crespitude que está encaracolando os cabelos lisos que não é só essa crespitude que encaracola os cabelos lisos que é de responsabilidade da nação. A nação precisa, primeiro, por aspectos, por processos educacionais, por processos de consciência política, por todos esses processos que vão milhões de pessoas para a rua, é necessário que esse 1 milhão e 300 milhões de pessoas que vão para a rua tenham noção de que esse lugar da polis, esse lugar nosso, ele é diverso e todos temos direito a eles. Então, temos que batalhar com muito afinco, temos que ser reconhecidos, começa quando a gente fala pelo prisma da arte, a gente tem que fazer por onde ser reconhecidos como artistas, como artistas, todos, aqueles que são, que se expressam através da arte, todos têm que estar nos fóruns, todos, o fórum que ela faz parte é de interesse geral, como disse a Luciane Ramos, os processos da política nacional das artes são de interesse de todos, os processos contrários ou a favor ao Ministério da Cultura ou a toda forma e todo lugar de fomento de administração do país é responsabilidade nossa, tenha o tema que tiver, o nosso tema, o nosso argumento é demanda e tem que ser entendido dessa forma e o Tom Cobra fala muito isso, ele fala o dinheiro existe, nós temos que ter acesso a esse dinheiro e tendo acesso e com a demanda que tivermos, não importa, nós temos que ir atrás no mesmo grau, na mesma grau de importância que qualquer outra demanda, então eu acho isso, eu tenho uma frase e ela não é nem tão animadora mas ela é reflexiva que é do Idrissa Hidraogo que o Ricardo Aleixo coloca, eu li pela primeira vez em um livro do escritor Ricardo Aleixo que fala o futuro está à sua frente ou às suas costas cada vez que você dá a meia volta e isso é esse ciclo a gente vive seja através dos ancestrais seja através de nós contemporâneos futuros ancestrais então é é só isso assim de igual direito nós temos nós temos a obrigação de como seres políticos como seres republicanos como seres que constroem esse lugar nós temos a obrigação de nos colocarmos sempre sempre e com a intensidade e a força da colocação que todos tem força para ter é assim que eu penso bom então a gente encerra por aqui agradeço a todo mundo pela presença espero que as palavras tenham sido que a gente leve para casa essas palavras no lugar de reflexão agradeço a Deise a Negra a Thais e pedir também que vocês acompanhem o Diálogos Ausentes na página do Itaú Cultural a gente vai ter o próximo ciclo e boa noite e voltem para casa em paz a gente vai ter